Estamos aqui na Praça Antônio Prado, no cruzamento da Rua São Bento com a Avenida São João. E aqui nós vamos ver alguns edifícios. Aqui à minha direita nós temos o Martinelli. Aqui à minha esquerda, uma agência bancária. E do outro lado da praça nós vamos ver o Farol Santander e a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Aqui nós temos uma visão privilegiada da Praça Antônio Prado. Começando ali à direita pelo prédio Martinelli, ao centro o Farol Santander e à esquerda a agência do Banco do Brasil da Rua São Bento. O edifício Martinelli foi inicialmente projetado por William Fillingtier, que previa apenas 12 andares. Mas o projeto foi alterado pelo proprietário, o comendador italiano Giuseppe Martinelli, que queria 30 andares. E para provar para as pessoas que o prédio era seguro, ele construiu a sua mansão no topo do prédio. O edifício foi inaugurado em 1929. Tem um estilo eclético, com reentrâncias para melhor ventilação e iluminação. Só a base, que é de pedra, e foi revestida com granito Capão Bonito. Um granito oriundo da cidade de Capão Bonito, interior do estado. O edifício Martinelli foi o edifício mais alto da cidade por sete anos. Aqui nós temos a inscrição do prédio. Prédio Martinelli, projeto e desenho do proprietário. José Martinelli, Ítalo Martinelli. Ano domine, 1929. O edifício do Banco do Brasil é revestido pelo granito verde ubatuba. A fachada principal é revestida com acabamento polido. Mas nas demais, observa-se o granito bruto. Olhem como o acabamento da pedra dá uma aparência diferente. À direita, nós temos o granito polido. E à esquerda, sem tratamento. Fica bem diferente dependendo do seu acabamento. Não podemos deixar de mencionar o edifício Altino Arantes, um cartão postal da cidade de São Paulo. Ele era conhecido como o prédio do Banespa, depois Santander e agora Farol Santander. Foi projetado por Plínio Botelho do Amaral e inaugurado em 1947, em estilo arte-deco. Foi inspirado no Empire States de Nova York. Tem formato bolo de noivo e vai se estreitando para o topo. Ali no topo, onde tem a bandeira do Estado de São Paulo, é o mirante. E vale a pena a visita, pois há uma vista de 360 graus da cidade. Aqui é a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, mas que já foi o prédio do Banco de São Paulo. Foi construído por Álvaro Botelho, em 1938, em estilo arte-deco. O edifício é constituído pelo granito preto Piracaia. Na realidade, ele não é um granito. O nome verdadeiro dele é Monzonito, e ele é oriundo da cidade de Piracaia, no interior do Estado. Aqui, nós temos a inscrição. Arquiteto Álvaro Botelho, Construtores, Sociedade Construtora e de Imóveis. Este monumento aqui, ele é bem recente. Ele foi implantado em 2016. E é uma homenagem ao Zumbi dos Palmares. Nós temos o granito preto São Gabriel.